Qualquer mulher pode entrar pra essa profissão? Sim. Eu, por exemplo? Pode. Será que eu consigo? Eu sou medrosa, mas quando você tem um que nem eu, eu sou muito medrosa, vou falar a verdade, aqui na aldo, e aí? Aí você consegue... Tirar o seu medo. Consigo. É? Tudo é um trabalho em equipe, segurança, equipamentos próprios, entendeu? Sim. Leva um tempinho básico. A gente consegue, por exemplo, fazer hoje você ser atropelada com toda a segurança. Atropelada? Sim. Gente, eu já mato o meu diretor. Você é atropelada mesmo? Mas como que eu vou ser atropelada? Não vou me machucar? Não vai se machucar. Gente, eu quero tentar. Sem dublê, a gente vai mostrar que realmente é você fazendo a cena. Eu vou ser a dublê, é isso? Você é a dublê de você mesma. Eu sou a dublê mesma, entendeu? Eu vou matar o dono de meu diretor. Não, você jura que é seguro, né? É super seguro. Eu não quero morrer, não, viu? Assim, é super seguro quando é feito com profissionais. Entendi, você vai me passar toda a instrução, então eu entendi. E eu sou corajosa, eu vou conseguir. Ah, exatamente. Aí depende da sua determinação. Tá, eu vou... Quem vai se responsabilizar por mim, por favor, Donald? Quero saber se você vai se responsabilizar. Se por acaso acontecer alguma coisa comigo, o que que... E aí? Bom, na verdade, ela é bem experiente. Eu acho que ela vai te dar os toques exatos pra que nada aconteça com você. Certo. Eu vou colocar você. Não, eu não posso. Você tem que ficar dirigindo a cena. Entendi. Você tá em boas mãos. Não, você é o responsável. Você vai conseguir alguma coisa com muita atenção. Minha mãe, todo mundo, ó. Esse aqui, ó. Mostra bem a carinha dele, por favor. Reinaldo. Ele é o responsável. Tô brincando. Você vai. Eu vou. Eu quero não. Eu tô brincando. Eu vou. Eu quero não. Eu tô brincando. Eles estão me incentivando. Será que eu posso? Consigo? E agora a Ana Paula vai fazer uma cena que exige muito cuidado e concentração. Conta pra gente o que é, Ana Paula? Corpo em chamas. Gente do céu. Me conta, Aguinaldo, o que vai acontecer aqui? Bom, a gente vai preparar ela, a Paula, pra fazer um corpo em chama total. Total. Isso. Não 100%, mas 80% do corpo com fogo. E eu vou participar? Você vai participar. O que eu vou ter que fazer? Você vai atear o fogo nela. Você vai literalmente acender a Ana Paula. Eu acredito. Eu que vou atear o fogo nela. Exatamente. Olha a Ana Paula. Você me... Por favor, hein? Eu já saio correndo depois. A minha vida está em suas mãos. Ai, que medo. Não. Pelo amor, você me explica direitinho. Não, tranquilo. A gente está com o equipamento todo próprio, roupa de Nomex, gel anti-chama, gel que retarda o fogo, enfim. Está toda coberta com equipamentos. Eu quero saber, Ana Paula, o seguinte, ainda dá frio na barriga quando você faz uma cena como essa? Todas. Todas. Sem exceção. Todas as cenas. Todas as cenas. Tem essa... Todas... É, da mesma forma. Você não sente mais frio na barriga nessa ou em outra, não. É o mesmo jeito. A intenção, o medo faz parte, né? Com a adrenalina. Mas aquele frio na barriga vai ser eterno. E vale lembrar, cortando, que essa cena é realmente aquela que dá frio na barriga. Porque o gel, ele está zero negativo. Então, assim, é muito gelado. Primeiro, ela sofre quase um processo de hipotermia. Entendi. Até o momento de acender, porque o gel, ele fica zero grau. Claro, para poder... Na pele dela, até, enfim. Então, assim, literalmente, ela vai ficar com frio na barriga. Olha ela. Eu que estou com frio na barriga, vou falar a verdade. Vamos lá, então. Gente, não basta só ter coragem, como no caso a Ana Paula. Precisa confiar em que ele tem muito problema. Olha só. Cada detalhe é muito importante. Deixa eu ver isso, tá? Cuida 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 isso. Cuida isso, tá? Cuida isso, tá? Cuida isso, tá? Cuida isso, tá? Cuida isso, né? Cuida isso, tá? A gente vai permanecer aqui. Isso, atenção, gente. Vamos lá. Você vai acender aqui. Tá. Não atrás. Tá. Aqui na frente. Tá. Posso? Peraí, turma, pronto? Atenção, gente. Pronto. Vai com o braço, com a mão só. Com a mão só. Abaixa, abaixa. Vem o chão. Vai, Paulo. Boa, lindo. Girou, girou. O meio do chão. Chão. Fala, franquete aqui atrás. Fala, perna. Perna. Dá, dá. Cintura aqui. Cintura aqui. Cintura aqui. Com vocês, eu confesso que eu tô mais nervosa que ela. Adrenalina. Me fala. Levanta pra você falar aqui pra gente. Vem cá. Como que é a adrenalina? Você acabou de dizer agora. Me fala. Ami, ó. É bom. O que vem antes, o durante. E o depois. E o depois, é gratificante saber que a equipe tá unida e a gente sempre trabalhando bem pra que o resultado seja esse. Sempre. A sensação agora de missão cumprida que você foi lá, fez seu trabalho com coragem, com persistência, porque não é fácil. Não é. Determinação. Bacana. Gente, então, por favor, todos os meninos, aqui eu quero uma salva de palmas pra essa mulher corajosa. Parabéns. 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 Se ela tiver que cair de uma escada ou ser atropelada, né? Essas cenas de ação, normalmente... Mas como é que você inventou isso? Eu não inventei, né? Eu coloquei isso na minha vida, assim, foi meio que um acaso. E é... Como é que começa? Um dia você caiu a escada e você falou, ah, não me machuquei. Não, na verdade, eu comecei... Porque eu sempre pratiquei artes marciais, né? Desde os 14 anos. E houve a oportunidade, né? De um filme chamado Garotas do ABC. Onde ia ter algumas cenas de luta. E eu fui convidada pra participar desse filme. Você luta, certo? Lutas, artes marciais. Quais? Muay Thai e Karatê. Muay Thai, que gostoso. Karatê. E vem cá, deixa eu me levantar aí. Você é magrinha desse jeito, o cara vem brigar. Fala, aquela magrinha ali, otária. E aí... Dá pra enganar, né? E aí, você bate, né? Se precisar bater, tu bate. Assim, na luta, sim. Mas pra reagir... Não entendi, perdão. E pra se defender de uma pessoa que não esteja armada? Sim. A essa autoconfiança, né? Lembrando que nem sempre é bom... Aliás, não é bom a gente reagir às atividades. Nunca. Mas se vem alguém pra tirar uma coisa sua, não tá armado, merece um STABF, vai. Reage. Você já substituiu muitas atrizes? Sim. Porque a atriz não quer se peticar na hora de cair da escada. Por exemplo, a Patrícia de Sabrina, novela Amor e Revolução, ela rolava de um barranco, né? Aí era você que rolava. E eu que rolei no lugar dela. Vem cá, você não ficava toda roxa? É, às vezes acontece, porque foi num barranco, então, né? Um arranhão ou outro. E aí tem que refazer o negócio uma, duas vezes ou não? A gente sempre torce pra que a cena fique boa na primeira. A gente sempre torce. Porque quanto maior o grau você ficar repetindo, há o desgaste, né? Então, a gente faz realmente tudo com segurança, uma preparação, né? De onde vai ser a cena, onde vai ser filmado, pra que a gente realmente possa ter o melhor take possível. E não ter que repetir várias vezes essa cena. Pato helicóptero. Agora, se você fez uma cena que caia de um cavalo, cair de cavalo não é fácil não, hein? Isso, foi logo no começo da carreira de dublê. Eu digo que é difícil porque você está lidando com o animal, o cavalo. Que não recebe ordens. Então, é o temperamento dele, né? Então, assim, ele sente, existe aquela insegurança de toda a cena, claro. Então, você fica nervosa, você deixa o animal nervoso. Enfim, a cena pode ser repetida várias vezes, desgasta também o animal. Então, essa cena eu tive que empinar o cavalo, né? Puxar pra que ele levantasse e eu caísse. E a preocupação é você soltar a rédea pra que ele siga em frente, não que ele volte pra... Se ele cair em cima de você é um problema também. Exatamente. Então, por isso que eu acho que é mais difícil trabalhar com os animais. Mas aí, por exemplo, você se andava a cavalo ou você aprendeu a andar de cavalo? Andei algumas vezes. Só que depois, né? Decorrente aos dublês, a gente tem que ter treinamento, né? Porque tem uma postura, e assim por diante. Tudo requer treinamento.